Música Bom pessoal, tá tudo certinho, as correias aqui de acessório eu dei uma olhadinha, tá pessoal? A gente tem essa ferramentinha aqui da Gate, que é essa pontinha aqui, essa pontinha a gente enfia dentro da correia, como está explicando aqui, e ela tem que estar um pouquinho bem ali, está o desenho aqui, bota dentro do suco da correia, que aqui mostra melhor. Aqui ó, está vendo? Ela tem que ficar um pouquinho mais saltadinha, aonde ficar tipo esse desenho aqui embaixo, ó, negado e ok, tá? Tá? Então a correia ali estava ok, tá pessoal? Ela está ainda, dá para rodar mais com ela, tá? Vou passar para ela o negócio da correia dentada desse carro aqui, tá pessoal? Eu me esqueci de conversar com ela sobre isso aí, mas a Rosa vai entrar em contato e vai falar aí com ela, se faz mais de dois anos que foi trocado, ou de repente ela tem uma quilometragem aí, né? Aqui ó pessoal, estourado, o coxinho da descarga também, ó, bem estourado, bem mesmo, tá? Olha só o movimento que faz isso aí, tá? Passar para ela também. E é basicamente isso aí, tá pessoal, que eu vi no carro aí, tá? Tem coisas aqui que só tirando para fazer o orçamento, né? Passar na máquina, daí teria que cobrar já, né? Uma verificação se precisa limpar bico ou não, né? Teria que passar os bicos na máquina, isso aí seria o certo. Filtro de combustível, que é uma coisa básica, né? Teria que ver se... Ah, pela sujeirinha que está aí, faz tempo que não foi trocado, né? Ah, vem com ela lá, de repente ela fez a manutenção, não precisa a gente fazer, né? Então tá aí, agora a Rosa monta um orçamento aí, né? A gente escolheu tudo aí, que teria que olhar. A Rosa monta um orçamento, passa para ela, se ela autorizar, Mas tá queimo, tá queimo ficha aí no Clio parada dura aí, né? Bom, pessoal, no Clio, acabei desmontando aqui, para ver a correia aqui, tá pessoal? Tá com as letrinhas aqui, bem novinha, tá? Os dentes lá parece que tá tudo certinho, a única coisa é esse barulho da correia. Deixa eu botar bem pertinho aqui, para ver se... Tá bem ressecada a correia. Não sei se vocês vão escutar, porque essa câmera aí é bem ruim de áudio, né? Mas eu acho que a Rosa ligou para lá. Acho que a minha câmera fica pronta aí. Ele disse que vai mexer nela essa semana, até o final da semana, ele dá uma posição, se ficou boa ou não, tá? E aí a gente vai ter uma camerazinha boa de novo para gravar. Beleza, pessoal? Aqui a Rosa vai comentar com ela sobre essa correia, eu acabei desmontando para ter certeza, né? O cálcio do motor aqui, tá quebrado, tá pessoal? Tem um quebrado aqui nele. Agora forçando aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar. Deixa eu ver mais aqui, se eu me dá banca. É ruim de forçar aqui. Achei lá na morsa, lá ainda mais com uma mão só, né? Aí, aí esculhamba tudo. Deixa eu pegar na morsa aqui, que daí fica firmezinho. Se eu consigo fazer com uma mão só, né? Bom, só um pouquinho aí. Deixa eu parar a câmera aqui. Bom, pessoal, no calço aqui. Ó lá, ó. Vocês já dá para ver bem lá, mas tem um baita quebrado. Tá bem ardido aqui, ó. Bem ardido aqui, ó. A borracha, né? Então já convinha a trocar esse cálcio aí também. Beleza, pessoal? Bom, aqui pessoal, eu... Eu tirei o cano de lá. Consegui tirar por baixo os parafusos. E... Olha a situação desse aqui também. Aqui na marea. Deixa eu ver onde é que a rosa voltou. Olha só isso aí, pessoal. Deixa eu ver mais um claro aqui. Olha só isso aí, tá? A gente vai escovar para ver o que sobra disso aqui. A borrachinha aqui, ó. Acabado, né? O barro que está dentro. Incrível, né? Olha só aí no chão aí o barro que caiu aí. Complicado, né? Complicado mesmo, ó. Aí pingou aqui do... Caiu de dentro o cano aqui. Tá? Então vamos ver o que a gente consegue fazer aí na marea. Nessa parte de temperatura. Tá? Vamos ver se aqueles canos ali a gente consegue... Religar eles de novo. Esse cano aqui também. Olha só. Isso aí, ó. Tudo... Tudo bem fora da casinha. Vamos ver se a rosa consegue um cano. Principalmente esse aqui que é o de trás, né? A gente botar novo. E ver se consegue essa peça aqui, ó. Vamos ver se a rosa vai atrás aí. E consegue essa peça aqui. Pra gente colocar nova aqui. Isso aqui não tem... Não tem como colocar isso. De volta. Beleza? Bom, aqui pessoal. Tirando a borrachinha aqui. Acho que a rosa vai ter que passar pro outro lado. Pedrificou aqui, ó, pessoal. Virou... Virou ferro, né? Isso aqui é pra ser a borrachinha. Olha só aí, ó. Vai sair em pedacinhos, ó. De dentro. Eu queria ver se tirava ela inteira aqui, pra ver se a gente achava, pelo menos, a borrachinha pra cá. Mas não vou conseguir, tá, pessoal? Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui pra vocês. Olha como é que ficou isso aqui, ó, pessoal. Olha os buracos aqui, as clateras que tem aqui. Aqui faltando pedaço. Então eu vou... Eu vou tentar tirar aqui direitinho, pra eles experimentarem a borracha aqui dentro. Vamos ver se a rosa consegue uma peça dessa aqui nova. Pode ser até no paralelo aí, pra ver se a gente consegue. Senão, vamos ter que dar um jeito de tampar esses furos aqui com alguma cola aqui. Porque se eu botar uma borracha aqui e uma abraçadeira, pode não vedar. E isso aqui fica num lugar bem chato de... E tava vazando, tá? Tava vazando. A gente vai ver se consegue uma mangueira nova também, pra botar no lugar. Pra ver o que que consegue. Olha só aí, ó. Virou ferro, ó. A borracha tá saindo em farelo. Pedrificou a borracha. Beleza? Bom, pessoal, aqui na maré... Na maré não tem... Não tem choro, tá, pessoal? Tem que tirar o grandalhão fora aqui. Não tem acesso lá embaixo, tá? É treta tirar aqui. Eu não queria mexer nessa parte do coletor aqui, por causa da junta. A gente não consegue essa junta separada. Só com o jogo de junta. Mas não tem jeito, pessoal. Não tem como tirar isso aqui, sem tirar isso aqui. A hora que tirar essa parte aqui do coletor, a gente consegue puxar ele pra cá. E ter acesso aos outros parafusos. Não entra chave ali dentro, não tem como tirar. É, fazer o que, né? Então a gente vai tirar fora aqui. Aqui a gente já viu um ponto de vazamento aqui, né? Na selenóide aqui. E... E a gente vai tentar... Atirar sem estragar a junta, né? Vamos ver a situação da junta aí. Mas é bem complicado aí, tá, pessoal? É... É bem ruim de chegar nos lugares. Pra tirar, pra poder soltar essa parte aqui. Pra poder soltar essa parte aqui já foi complicado, né? E ainda eu vou ter ainda um problema aqui. Eu não sei se dá o espaço de sair esse coletor todo aqui, né? Por causa dos prisioneiros. Os prisioneiros são compridos, né? Então é treta, né? Bem treta mesmo. Vai ver o que a gente consegue fazer aí certinho. Bom, aqui, pessoal, a... Na... Na nossa maré aqui, né? Tirei a polca aqui na ponta. Vamos tirar a ponta de eixo aqui. Quem diz que sai, né? Porrelha, marreta aqui. Encravado aí dentro, tá, pessoal? Não sei se é botado na prensa isso aí. O que que... O que que ele faz com isso aqui? Geralmente empurra com a mão e sai, né? Então a gente vai... Vai desmontar. Vai desmontar aqui. Vai desmontar aqui. Tirar o cilindro fora. E vamos tentar tirar o conjunto inteiro, tá, pessoal? Pra gente trocar aquela coifa ali que tá... Rasgada, ó. Beleza? Ah... Tem um monte de coisa errada aí. Vazando, amortecedor. Batente. Não tem mais. Critica a coisa, né? Mas... Nosso negócio é fazer o que o dono solicitou. E o resto... Vamos embora. Ah... Tirei os coletores aqui também, tá, pessoal? Aqui no chão, o coletor de admissão. Pra ter acesso à mangueira lá. Senão não tem nem como limpar, né? Pra botar a peça nova lá, né? Quer dizer, nova. A Rosa ainda não conseguiu. Vamos ver se ela consegue em algum lugar. Tentou na autorizada. Tentou em acessório. Por enquanto, nada, pessoal. Vamos ver quando... Quando ver, vai ter que usar a peça... A peça velha mesmo. Beleza? Bom, aqui, pessoal, na mareia. Não porque é uma mareia, tá, pessoal? É porque é mal conservado o carro, né? Os... Boca de porco aí, né? Olha aqui, ó. Me meteram um parafuso aqui que tá liso dentro, ó. A chave não pega mais, ó. E é uma cabeça Allen 6mm. Tá? O que vai restar aqui? Talhadeira, pessoal. Não tem o que vai fazer aqui. É... Isso aqui que é complicado, ó. Isso aqui é um problema, né? Aqui, de certo, entrou meio enjambrado. Eles botaram a polca aqui, meteram a pneumática. E isso aqui entrou fundindo aqui dentro. Tá? Isso aqui pode até... Sei lá. Isso aí, ó. Complicado mesmo. Tá? O normal é a gente pegar isso aqui. Essa... Essa parte aqui da ponta aqui. É... É empurrar com a mão. Todos os carros saem assim, tá? Então, aqui, agora, eu vou ter que debulhar a talhadeira aqui. A maréia é um carro... Um carro um pouquinho mais complicado de trabalhar. Um pouquinho mais difícil de ter acesso às coisas, tá, pessoal? Mas se tudo estiver certinho, é um carro igual os outros pra trabalhar. Tem carro aí que também é ruim de trabalhar e não é citado como a maréia é, tá, pessoal? Então, muita gente fala... Fala da maréia, né? Que é uma bomba. É uma bomba por causa dessas... Dessa pegada aí, tá, pessoal? Vai sucateando tudo ali e o pessoal não faz a manutenção. Te lembra o palhozinho aquele do meu sobrinho? Mesma coisa. Ele é uma bombinha, né? Um traque aqui perto... Numa grandona dessa aí. Outra coisa que aconteceu quando eu tava tirando o coletor, pessoal, que eu me esqueci de mostrar pra vocês. Terminal aqui, ó. Da... Sensor de fase, ó. Terminalzinho do sensor de fase. Só encostei, só ralei, ó. Voou os pedaços, ó. Tá? Olha ali. Tá? Não foi batido. Simplesmente pra desencaixar da beirada. Na realidade, quando eu cheguei no momento de conseguir alcançar a mão, ele tava quebrado. Deve ter ralado em alguma coisinha, ou o fio puxou um pouquinho e desmanchou. Tá se desmanchando as coisas. Então, esse é o problema do carro, né? Esse é um problema sério de vários carros que tá acontecendo aqui. Não só na minha oficina, em todas as oficinas, né? Essa peça aqui, ó. Isso aqui a gente não encontra, ó. Aí, ó. Bem que a MTE Tons podia mandar isso aqui junto, né? Fazer aí do material aí. Tá? Tá todo ferrado aí. Não tem que... Não tem que... Sei lá. Tem que restaurar a peça ali, né? De que jeito, né? De que jeito o cara vai fazer isso aí? Não tem. Então, agora arrumei a bronca, né? Aí, ó. A coifa... A gente quando passa... Quando a gente olha o que tem pra fazer e passa pro dono do carro... Simples. Tirar seis parafusos. Aponta aqui. Tira aqui embaixo o pivô, né? O pivô aqui embaixo, né? Ui, ah. Quase maguei o dedo. E... E aí tu passa o orçamento normal de tirar isso aqui. Não é bicho de sete cabeças pra tirar. Mas no estado que se encontra, sim, pessoal. Aí o cara tem que rebolar pra... Pra tirar uma cangaia dessa fora, né? Fazer o quê, né? Não é... Não é porque é maréia, tá, pessoal? É porque não teve manutenção aqui. Manutenção errada. Isso aqui é uma manutenção errada, ó. Isso aqui o cara tira. Sei lá porque que entra tão apertado aí, assim. Isso aí pra tirar, tem que tirar na prensa. Eu não vou mexer porque eu vou ter que tirar o conjunto todo aqui. Porque vai que eu tiro e arranca a engrenagem fora ali do cubo. Daí vai mais um cubo. Achar um cubo desse é onde? Aí começa a pegada aí, né, pessoal? A pegada aí é feia, né? Fazer o quê, né? Tem o outro lado pra tirar que também tá estourada a coifa. Lá tem uma gambiarra. Acho que botaram uma coifa dentro da outra. Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Bom, aí, pessoal. O cinética limpinho, tá? A primeira coifa não deu certo. A gente mediu ali pela coifa que tava ali. Não sei se aquela lá é correta, mas a coifinha do Gol que vai dar certo. As que vem ela é de tempra, infelizmente não dá certo, tá, pessoal? Ela é muito grande aqui. Vou botar aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui vai entrar. Vai dar certo. Já tudo limpinho, ó, pessoal? Quando vocês levam o carro de vocês pra trocar uma coifa de mocinética, fica tudo limpinho assim. Certinho, bacana. O que vocês acham? Deixa o seu comentário aí, né, pessoal? Aqui o Total Mecânica é feito assim, tá? Uma graxinha aqui. E a gente vai dando a sequência aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto